Música Aulas de graça pela internet para ensinar crianças, adolescentes e até mesmo adultos sobre como evitar a dengue. São videoaulas lançadas pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, para ajudar a população a conhecer um pouco mais sobre o mosquito transmissor. Um dos objetivos do projeto é estimular em estudantes a consciência da prevenção. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O Instituto Oswaldo Cruz lançou um projeto sobre a dengue. São videoaulas que já estão disponíveis na internet. A água nesses ovos, vou mostrar daqui a 10 minutos, minutos que esses ovos estão... Para você tentar eliminar o mosquito, você tem que combater nessa fase de ovo até a pulpa. Uma intervenção semanal nessa fase, você vai evitar que esse mosquito chegue à fase de adulto, que com isso você estaria evitando a transmissão da dengue. Música Ao todo, são 10 módulos sobre vários temas, como a história do mosquito transmissor, suas características e formas de prevenção. Música Então, jogando essa água fora, você tem que passar uma esponja para remover todos esses ovos que podem estar na parede desse depósito. E depois essa água tem que ser jogada num ambiente, ou numa terra, ou num ambiente, que vai evaporar muito rápido, para evitar que esses ovos caiam num outro lugar que tem a água e venham a eclodir e comecem todo o ciclo novamente. Música As escolas são o principal foco do projeto, mas qualquer cidadão pode acessar as videoaulas e aprender um pouco mais sobre o mosquito da dengue. Música Os professores vão poder usar o material educativo para ensinar as crianças como se proteger da dengue. Música Todo material é bem-vindo e a gente passa, todo ano nós fazemos, nessa época do ano, esse trabalho de conscientização e com esse material vai enriquecer bem mais as nossas aulas aqui. Música Não deixar água parada no quintal e manter a caixa d'água sempre fechada. Essas são algumas das lições que os estudantes dessa escola pública em Brasília já aprenderam. A escola começou uma campanha de conscientização com os alunos para evitar a dengue. Música Pessoal, vamos ajudar o Joãozinho a proteger a casa dele contra o mosquito da dengue? Vamos começar tirando as coisas que o mosquito gosta? Principalmente isso aqui, isso aqui está uma bagunça. Nós vamos começar a rodar um jeito desse pneu. Que tal levar a casa do Joãozinho para servir de bom? Ou não, eu digo que o pacharia. O Renato teve uma ótima ideia. E com a ajuda do Joãozinho, né, Joãozinho, colocou o pneu dentro da casa do Joãozinho. Tanto um vídeo é bom, cara. Música Eu aprendi a não deixar lixo esparramado pelo chão, pneu, garrafa, tampinha, latinha pelo chão. E não pode deixar água na planta também, senão a dengue vem, o musquinho bota o ovo. Também, não pode deixar a caixa d'água aberta, com a cara do mosquitinho. Música Foi bom, que ajuda as pessoas e prevene contra a dengue. Música Este já é o segundo ano que a escola faz o trabalho educativo com os alunos. Música Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, né, aos poucos eles vão se conscientizando, né. Porque muitas vezes você fala com os pais e não há conscientização. Agora, com as crianças, né, eles cobram, né, eles lembram, eles estão sempre cobrando dos pais que façam isso. Ó, a minha professora ensinou que tem que ser assim, né. Então eles levam pra casa o que eles aprendem aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto